A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa analisa a proposta do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que busca disciplinar o atendimento de pessoas com dificuldade de mobilidade física pelas empresas de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em automóveis. O projeto determina que as próprias empresas adotem normas e medidas para garantir o transporte desses passageiros, em especial os que fazem uso de cadeira de rodas, e disponibilizem nas plataformas de contratação dos serviços a opção de registro pelos passageiros das situações em que os motoristas se neguem a atendê-los. Pelo texto, situações como essas ficam caracterizadas como infração, punidas com advertência por escrito, suspensão do serviço e multa, que poderá variar de R$ 1.500 a R$ 5.000, aumentado até o triplo em caso de reincidência. Messias de Jesus disse que a proposta busca corrigir uma injustiça. Você já se imaginou na situação de precisar de um transporte por aplicativo e ser negado por usar uma cadeira de rodas? Sensível a essa realidade, o meu projeto de lei 1476 de 2024 está aqui para mudar essa injustiça. Ele determina que empresas de aplicativos de transporte ofereçam serviço de qualidade e opções para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, quem desrespeitar essa lei enfrentará punições severas, incluindo multas. Vamos lutar aqui no Senado para garantir a todos o direito de se locomover com dignidade. A proposta determina ainda que motoristas de aplicativos que quiserem adquirir veículos equipados para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção possam exercer o direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que já vigora no país na comercialização desses veículos. Após a votação pela CDH, a matéria ainda será analisada em mais duas comissões, Assuntos Econômicos e, em caráter terminativo, pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.